Salve, salve rapaziada, é o Merson Luiz com mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria para sua rede, para o seu provedor e para a sua empresa. Bom pessoal, vamos lá, primeiro a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que vem acontecendo na semana, que obviamente é sobre a Starlink, tem pessoas que estão tentando adquirir a Starlink no site oficial Starlink e já saiu o valor promocional lá, vamos cantar aqui Starlink, starlink.com, como vocês podem ver, não está mais no valor da promoção, quem comprou, comprou, quem não comprou, vai, né, se quiser comprar, vai comprar no valor cheio, tá? E aí você tá ali, né, tá escrito aqui ó, internet de banda larga de alta velocidade e baixa latência em locais remotos e rurais em todo o mundo, custo único de equipamento a partir de... Pessoal, quando tá escrito a partir, não é que é dois mil reais, é a partir de dois mil reais, tá? Mais internet a partir de 184, então tá bem escrito aqui, tá? Dá pra entender perfeitamente bem, teve uma pessoa que adquiriu a antena, aí quando foi passado no cartão dela, tava lá o valor, né, da antena mais o imposto e a pessoa entra em contato comigo, né, como se, por exemplo, eu tivesse como fazer alguma coisa e eu já falei e repito, não tenho, né, o que fazer, eu não sou o suporte da Starlink, eu não trabalho para a Starlink, a Starlink, até onde a gente sabe, não tem um meio de comunicação de WhatsApp, de um suporte instantâneo, tá? A Starlink não tem suporte no Brasil oficial pra tirar dúvidas, conversar com as pessoas, né, falar da sua vida lá, se tiver triste, quiser conversar com as pessoas lá, então, sabemos que não tem suporte, né, no Brasil pra isso. O suporte é através do site da Starlink, então tá aqui ó, guia suporte, clica aqui, busca os contatos necessários, tem várias coisas aqui que você vai precisar ler, entender, né, interpretar e tentar, né, talvez mandar e-mail pra poder resolver o que você precisa, ou tentar ligar no 0800. Eu nunca liguei no 0800, eu não sou cliente da Starlink, eu nunca mandei e-mail, não, eu mandei e-mail pra Starlink sim. Mandei um e-mail pra Starlink já tem 3 semanas, ouça que é uma que eu não sou suporte, tá? Mas mandei um e-mail pra Starlink de uma questão X, já tem 3 semanas, não me responderam. Então, gente, a Starlink funciona, é um serviço funcional? Sim, é um serviço funcional. Suporte, suporte nota 0, suporte nota 0, péssimo suporte, ruim suporte, qualidade de suporte 0, tá? Fique atento, né, com essa parte. Mas tem locais que não tem outra escolha, a pessoa precisa comprar uma internet. E, por incrível que pareça, a internet da Starlink é uma internet boa, tá? É uma internet boa. Só que você, né, só que a Starlink peca no suporte, suporte é péssimo, ruim, horrível, tá? E tem muitas pessoas passando dificuldade com essa parte de suporte. Várias pessoas veem meus vídeos no canal, no YouTube e me chamam no WhatsApp achando que eu trabalho pra Starlink. Eu já falei, não trabalho pra Starlink. Não sou suporte pra Starlink. Então, não tenho como resolver ou dar dica ou qualquer outra coisa sobre a Starlink. Eu não tenho como fazer isso, tá? Eu não tenho, né, conhecimento da base de dados, como que eu posso alterar o e-mail de uma pessoa que fez a compra do equipamento e cadastrou o e-mail errado. Cara, como que você, como que a pessoa me faz uma coisa dessa? Eu vou comprar um equipamento que nem está no Brasil. E esse equipamento vai vir, né, via aí os meios aí de transporte internacionais. E o equipamento, pessoal, eu cadastro o e-mail errado. E aí? E aí? E aí a situação é você entrar no suporte, procurar a parte do e-mail, enviar um e-mail, explicar e colocar os seus dados corretos e aguardar. Aguardar sentado, porque o suporte é péssimo ou é ruim, tá? Ah, comprei o equipamento. Pensei que era um valor, chegou outro valor. Claro que chegou outro valor, sabe por quê? Quando você compra equipamento e serviço da Starlink, como não é um serviço que está no Brasil, você vai pagar impostos em cima disso daí. Aí você não pode reclamar para a Starlink, você reclama para o governo, né? Esse é o governo do nosso país e é isso aí que funciona, ponto final, entendeu? O pessoal não está mudando aí as compras internacionais que eu compro no AliExpress, que eu compro na Shank, que eu compro aí em sites fora do Brasil. Tudo é taxado, praticamente tudo é taxado, né? Então os caras querem taxar e porque ele está buscando dinheiro, né? Então, gente, vou comprar, pensa duas vezes. É negócio? Ah, para mim é negócio. Vai lá e compra. Ah, não é negócio, tem imposto, tem isso, tem aquilo, que não sei o quê, né? O suporte é péssimo. Vê outra solução, né? Vê outra ideia. Tem pessoas no meio da Amazonas que estão comprando, entretanto, porque não tem outra solução. A única solução que tem para eles, para levar a internet até essas pessoas, é a internet da Starlink. Então, gente, vocês compram a internet, quando eu vou comprar o equipamento, a internet da Starlink, faça o seu cadastro com calma. Faça o seu cadastro, senta, faça e leia com calma para você adquirir o produto. Não faça correndo, que se você digitar o e-mail errado, você vai ter dor de cabeça. Fique ciente, que ao comprar o equipamento, você vai pagar imposto. Ninguém está isento de imposto, todo mundo vai pagar imposto, entendeu? Vai pagar imposto, não tem jeito. Então, pessoal, sobre isso aqui da Starlink, é isso, tá? Tem pessoas que falaram que pagou a Starlink no Pix. Não sei se é verdade, mas eu não dou no WhatsApp. Não tenho como saber também. Falaram para mim ali no WhatsApp. Eu falei, como que você pagou? Na verdade, eu nem comentei nada. Porque assim, está bem claro, obviamente, que a Starlink não recebe Pix. Até onde eu sei, não tem Pix fora do Brasil. Pix é brasileiro. Então, pode ser que essa ideia, né? Monte alguma ideia disso aí. Interleague, Pix mundial. Só que até onde eu sei, no momento, parece que não tem. Então, você comprou, se você, o que me falou comigo no WhatsApp ali, disse que comprou a antena e pagou com Pix, provavelmente você pagou com Pix, mas não foi para a Starlink, tá? Outra coisa, comprar a antena e a Starlink no Mercado Livre é pior, né? É pior, gente, isso daí. Sabe por quê? Quem comprou no Mercado Livre são pessoas que compram e querem vender essa antena. Só que, a pessoa que comprou e essa antena chegou para ela, ela comprou no cadastro dela, no e-mail dela, nos dados dela. Como que você vai ativar essa antena com os dados de outra pessoa e um endereço diferente de onde foi cadastrado ali? Como? Me explica, entendeu? Então, pessoal, né? São perguntas que vocês precisam se fazer antes de adquirir esse produto. O produto vem ganhando no mercado, com certeza vem crescendo muito, né? E só que as dores de cabeça e os problemas também. E sabemos que o suporte da Starlink é suporte zero. Zero, zero, zero. Baixíssima qualidade, né? Eu não vi ainda alguém que me respondeu aqui, mandou no WhatsApp aqui para mim, que conseguiu ter resposta do suporte da Starlink. É isso, gente. Sobre a Starlink é isso, tá? Aí, pessoal, falando aqui da estrutura de rede, tá? Para quem adquiriu uma antena da Starlink e quer fazer uma renda extra, quer ganhar um dinheirinho ali compartilhando a internet? Teve alguém que comentou no meu vídeo, que falou, ah, deixa a Starlink pegar, ah, né? Deixa a Starlink pegar o pessoal compartilhando a internet. É, é igual a Vivo, deixa a Vivo pegar. O pessoal compartilhando a internet. Deixa a Claro pegar o pessoal compartilhando a internet. Deixa a Oi pegar o pessoal compartilhando a internet. Vamos deixar, é isso. Eu não trabalho para Vivo, para a NET e para a Clara. Né? Eu tô dando uma ideia, né? Tô explicando aqui o ambiente de rede normal. Escritórios, contrata a internet da Vivo, da Claro, da NET, e trabalha lá vários computadores na rede. Entendeu? Então, gente, né? Cada um fala o que quer, cada um escuta o que não quer também. Tá aqui. O cara comprou a internet, chegou a antena ali, comprou a antena, chegou ali os equipamentos, ligou aí os equipamentos, achou o satélite e já tá com a internet funcionando. Só que essa internet já tá naquele roteador da Starlink. O que ele quer fazer? Ele quer pegar... Ele quer rotear essa internet, passar por um equipamento que vai trabalhar com o hotspots, com o voucher, e aí ele quer fazer uma renda extra vendendo vouchers por tempo ali, internet por tempo. Esse é o melhor ambiente pra você fazer, tá? Não, mas eu não quero fazer assim, cara. Você faz do jeito que você quiser. Eu tô falando aqui, eu tô mostrando esse desenho, que é o melhor ambiente possível pra se fazer essa estrutura, tá? Ah, eu comprei o cabo adaptador. Show de bola. Se você comprou o cabo adaptador, show de bola. Mas assim, 99% das pessoas não sabem que tem um cabo adaptador, tá? 99%. O que sabem é que tá pesquisando sobre o assunto, tá? Mas você acessar o site lá, comprar a antena, a antena vai vir sem o cabo. Você já tem que tentar comprar com o cabo direto pra vir junto, né? E dessa sorte. Caso contrário, se você vai comprar o cabo adaptador depois, depois, provável que esse cabo adaptador vai demorar pra caramba pra chegar pra você, tá? E aqui, com um roteador TP-Link, D-Link, D-Link não. Mais um TP-Link. Que tem a função de repetidor, você consegue repetir o sinal da Starlink ou da Wi-Fi aqui. Na sequência desse roteador, você leva um cabo de rede pra um equipamento MicroTik. Eu sempre faço assim, ó. No meu vídeo, eu recomendo, eu não faço indicação, mas eu recomendo o mínimo necessário uma RB750GR3, tá? RB750GR3. Você quer ver esses equipamentos que tá nesse desenho? É só você acessar o site do site da Lecom, vai ter os banners na laterais lá do site, e os banners, né, é do site da Amazon.com. Lá você cai no MicroTik, lá você tem roteador, lá você tem CPI externa, pra você colocar pra um ambiente externo que vai ficar no tempo ali, pode tomar chuva, sol, o equipamento foi montado e preparado pra isso. Cada equipamento tem o seu custo, né, você vê no site da Amazon.com ou qualquer outro site, tá? E aqui, pro uso interno, o que eu preciso? Um repetidor, um MicroTik e um roteador interno desse aqui funciona tranquilo. Uso interno. O que é uso interno, né, você não sei o que é interno. Dentro da sua casa é interno. Dentro do escritório é interno, dentro do shopping é interno, lugares que não tá exposto ao tempo, ao sol, à chuva, isso é interno. Externo é o quê? Lugares que estão expostos ao tempo, ao sol, ao sol, à chuva, ao vento, a tudo, isso é externo. Pra ambientes externos, esse aqui é o ideal, tá? Esse interno é o prazo aqui, ó. Beleza? Ah, você me indica equipamento? Não faço indicação de equipamento. Muitas pessoas me adicionam no WhatsApp e pedem indicação de equipamento. Comprei um Starlink, quero montar um pequeno provedor de internet na minha região, qual é o equipamento que você me indica? Não indica equipamento. Pra isso, você precisa contratar o serviço de consultoria, né, que está englobada essa parte de equipamento aí, pra você não comprar equipamento errado. Por exemplo, se você compra equipamento errado, uma antena, uma antena dessa aqui custa uns R$ 800, R$ 900, R$ 900, se você compra uma dessa errada, você já tá perdendo R$ 1,00, tá? Então, a consultoria, às vezes, ajuda muito a pessoa pra ela comprar os equipamentos certos e montar a rede dela de forma certa. Isso é um bom serviço, né, porque eu vou te explicar o que você precisa de forma correta conforme a sua necessidade. A sua necessidade não é a mesma que a minha, não é a mesma que a de fulano nem de ciclano. Cada pessoa tem uma necessidade X ali, tá? E dessa forma que funciona. Beleza, montei a minha rede aqui, tô com o meu hotspots aqui, meu hotspots tá padrão, padrão do Microchic. Quero um hotspots personalizado. Tenho esse aqui, pessoal. uma base pra você ter uma noção. Hotspots personalizado. Quando a pessoa acessar o celular, conectar no seu sinal Wi-Fi que tá lá livre, ela vai conectar, ela vai tentar abrir o WhatsApp, não vai abrir, ela vai tentar abrir uma página e vai aparecer essa telinha pra ela. Essa telinha vai tá lá, o nome pode ser aqui o nome do seu logo, da sua empresa. Ou pra você que tá vendendo voucher, eu acho que fica até legal você colocar Wi-Fi por tempo, compra o seu voucher, né? Uma mensagem ali, a pessoa fala, pô, Wi-Fi por tempo, compra o seu voucher, vou comprar o voucher. O WhatsApp tá aqui, chave Pix. Pessoa compra, fala com você no WhatsApp ali, compra o seu voucher ali, já te paga no Pix, e você libera pra ela um voucher ali de acesso. E aí? E aí você começa a fazer a sua renda extra, ganhar dinheiro. Galera, vamos supor que se você vender 10 reais uma hora de internet vezes 10, se você vende 10 vouchers em um dia, você tá fazendo 100 reais. Se você faz aí 10 vouchers de um dia, vamos falar que você faz o mínimo 10 vouchers de um dia, vezes 30 dias, você vai vender por 30 dias, você não vai parar de vender vouchers, você vai vender tudo disso aqui. Então, cara, faz as contas. Vendeu 10 vouchers por dia a 10 reais, em um mês, você vai tirar 3 mil reais. Então, é lucrativo, dá dinheiro, né? É só você fazer a coisa certa, seguir o padrão certo, entendeu? Agora, se você quiser pegar, pegar equipamento usado, equipamento que não tem procedência, equipamento que você... Ah, eu acho que funciona? Cara, provavelmente você pode até conseguir montar a rede, só que não vai ficar 100%. Então, quer montar, monta uma coisa de forma correta para você conseguir fazer a sua renda extra. Renda extra, pessoal, é por exemplo, você já tem o seu negócio ali, você tem a sua lanchonete, você tem ali, você mora de frente a uma praça, que tem um movimento muito... Tem bastante pessoas ali, naquele movimento, e você coloca uma antena externa para aquela praça ali, o seu Wi-Fi vai estar aberto, a pessoa se conectou, vai aparecer essa tela, né? E você deixa nesse padrão aqui no hotspots editado, a pessoa vai lá e te manda um pix lá e você libera o hotspots para ela, libera acesso à internet para ela. Então, é muito viável isso aqui, sim, dá para ganhar uma grana, dá para você fazer aí uma renda extra para você. Sobre, se você tem um comércio, tem um local, e as pessoas, tem um fluxo de pessoas grande nesse local, você pode também, né, montar esse negócio dentro do seu local e fazer uma renda extra também. A ideia é que você ganhe dinheiro com isso, pessoal, né? Então, para você ganhar dinheiro, você precisa fazer investimento em cima da solução, beleza? Tem algumas pessoas que me mandam no WhatsApp aqui perguntando se eu tenho como automatizar. A pessoa já compra no cartão e já libera automático. Não, eu não tenho essa solução. se eu tivesse essa solução, eu já tinha compartilhado aqui no canal faz tempo, beleza? Só que eu não tenho esse tipo de solução no momento, tá? A solução que eu tenho é essa aqui que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, o hotspot dá para editar. Esse é um serviço feito também, né? Você pode contratar na configuração do serviço, né? Você pode deixar o seu WhatsApp aqui, a sua chave Pix aqui. Então, quem conectar no seu sinal Wi-Fi, né, através do celular ali, vai aparecer essa tela. E aqui, o login e senha. Então, comprou o voucher, vai colocar aqui o usuário e a senha do voucher que ele comprou e aí o acesso à internet vai estar liberado. Então, é um negócio lucrativo, é assim. Por exemplo, tem pessoas que tem local que vende a R$5,00. R$5,00. 5 vezes 10 dá R$50,00. Se você fazer isso aqui vezes 30 dias, mínimo de R$1.500,00 é mais que o salário mínimo, pessoal, tá? É muito mais que o salário mínimo você ganhar R$1.500,00 aí vendendo vouchers, uma hora de vouchers a R$5,00. Tem pessoas que vendem a R$5,00. Tem pessoas que vendem a R$10,00. Já vi pessoas que vendem a R$50,00. Então, cada local é um local. Cada ambiente é um ambiente. Por isso que eu falo, né? A parte de equipamento, né? Com as pessoas falam, ah, me indica equipamento, né? Qual equipamento você recomenda? Não tem essa ideia, gente. O negócio é você saber o que você precisa para o seu local. E esse negócio de indicar equipamento, eu não faço, tá? A pessoa me adicionou no WhatsApp, me indica equipamento para me montar minha rede, montar meu provedor. Ah, comprei uma Starlink. Quero montar um provedor de internet. Qual equipamento você me indica? Esquece que isso não acontece comigo. Você tem que vir aqui, né? Pode me adicionar? Pode. Mas você fala assim, ó, comprei uma Starlink, gostaria de saber como funciona essa consultoria, qual tipo de equipamento, né? Aí eu vou te explicar como que funciona todo esse trabalho, beleza? Aqui está bem clara essa parte, tá? Sobre os equipamentos, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu, fui!